E lá vamos nós, gente, e lá vamos nós. Será que terá minha panelinha? Eu só vou pegar se tiver todas que eu queria. Se tiver faltando alguma, não vou pegar, porque ela não é vendida em jogo. E aí depois é que eu não acho, né? Então vamos ver. Gente, essa marcha aqui, ela é tão chique. Olha que abutinona aqui, que da hora. E é gozado que você vai em outras, é muito bagunçada, sabe assim, meio sujo. E aqui é diferente. Não sei explicar, sabe assim, a qualidade das coisas aqui. Olha essa botinha da Michael Kors, que fofinha de criança. R$34,99, lindinha. E a qualidade das coisas aqui é bem melhor. Porém, o preço é o mesmo do que das demais. Olha esse cachecol, Steve Madden. Quanto que tá? R$19,99, com a toquinha. Achei legal. Mais ambas panelas, né? Eu sei que vocês adoram ver bolsas. Olha, acabou de passar uma moça aqui falando português do meu lado. Essas aqui já são as novas da edição de Natal, da Guess, R$34,99. Vamos ver aqui se tem mais alguma bonitinha. Uma Michael Kors. Tá em promoção. Tava R$129,00 e tá R$99,00. É pequena, mas é bonita. Tem umas Guess grandona. Tem Kipling, pra quem gosta do macaquinho. Tá R$39,00. Tem muita, tem muita, muita, muita. Umas vermelhas aqui, ó. R$22,00. Olha essa que bonita. Não é uma marca, assim, conhecida, mas é bonita. R$22,00. Colt, R$149,00. Calvin Klein. Outra Calvin Klein. R$69,00, ó. Bem bonitona. Essa aqui, essa aqui é uma indiana. Ela não é de marca, assim, mas ela é de couro. É da Índia. R$69,00. Bem bonita. Olha essa pequenininha, que linda. Quanto? E tem esses kits aqui, ó. Pra dar de presente de Natal. Já vem na caixinha e tudo. Ó, R$39,00. Com duas bolsinhas. Achei muito lindo. Esse aqui, ó. R$19,99. Anne Klein. Tem esse kit Calvin Klein com a touquinha. E a Necessaire. Ai, gente. Cadê o preço do negócio? Não tô achando que tá aqui. Tá ruim. Minha mão tá ruim de pegar. R$39,00. Eu não quero derrubar tudo, né? Porque eu sou... Vocês sabem que eu sou meio desastrada. Steve Madden. R$29,99. Com o Necessaire também. Outra Calvin Klein. R$49,99. Chapéus que eu amo. Ai, minhas panelas, gente. Minhas panelas, gente. Será que vai ter minhas panelas, gente? Eu quero a grandona. Gente, é essa aqui, ó. Mas eu vou ver se tem todas elas. Olha que linda, gente. Olha esse cabo. Ai, gente. Olha o detalhe. Gente, tem. Olha o tamanho dessa panela, gente. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho. Gente. Olha que linda os detalhes dela. Olha o preço. R$29,99. A tampa eu já até coloquei ali. É de cerâmica. Olha esse cabo. É de silicone aqui, esse meio. Ai, gente. Que linda. Pode me chamar de emocionada? Pode chamar. Não ligo, não. Tem, gente. Tem. Quantos tais? Doze. Doze, gente. Olha que linda. E a frigideirinha, gente. Olha o cabo de madeira com silicone. Gente, vou levar, cara. Eu já tive as panelas dos sonhos. Olha que linda. Quem quer vir almoçar na minha casa? Estrema as panelas. Panelas não. Gente, só não tem caldeirão. Caldeirão tipo de feijão. Mas eu também nem como feijão. Olha duas dessas, eu acho. Quer a menorzinha? Ai, gente. Estou feliz. Eu comprei as minhas panelas. Peguei todas. Mas tem uma que está com defeitinho, ó. Cadê? A tampa. Está vendo a borracha? Mas acho que eu consigo achar essa borracha online. Vou ver se eu consigo um desconto. Só essa aqui que está com esse defeitinho na tampa. Gente, eu olhei o jogo dessa panela na internet agora. Está 600 dólares, cara. Tem panela aqui que está R$ 9,99. Gente, eu olhei tanto de panela. Eu lotei o carrinho. Alegria, né, gente? Alegria de pobre. Alegria de pobrezinha. Comprar panela. Comprar as coisas pra casa. Né? Então, gente. Sabe o que que é? Minha casa no Brasil. Eu tinha minhas coisinhas. Demorou tanto tempo pra eu ter, sabe? Tantos anos. Aí quando eu consegui ter minhas coisas, eu mudei pra cá. E aí eu tive que largar tudo lá. Então eu sinto falta da minha cozinha igual era, né? Arrumadinha. Vai ficar. Ai, vai ficar tão linda a minha panela. Vem almoçar comigo. Eu nem sei quanto vai dar. Fui tacando tudo dentro do carrinho. Tem duas. Só duas. Depois eu peguei repetida. Que é tipo a cassarolinha. Aí eu peguei repetida. Tipo um feijão, um arroz. Hoje eu tô feliz. Com esse panelinho novo. Deixa eu mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Eu fico sem graça. Porque as pessoas ficam me olhando quando eu tô gravando. Eu fico assim, peitando de sarçar. Então quando vocês verem com cara de paisagem, é porque eu tô tentando de sarçar, tá? Aqui é tudo sutiãs e calcinhas, almofadas. Aqui é a parte de Natal. Começou e o pessoal aqui, assim. É... Começou o Natal, põe a decoração. Muda todinha a decoração da casa. Ai, cadeira bonita? 120 cada uma. Gostei dessa cinza. Eu tô na fase do cinza, galera. Tô na fase do cinza e do verde. Quanto que é cada uma dessas? Nossa, 300 conto cada cadeira dessa. Mas linda, hein? Olha que sensacional. Que trabalho lindo. Nossa, amei. Mas cara, tem coragem, ó. Gente, quanto será que vai dar isso aqui, meu Deus? Nossa, eu quero olhar outras coisas, mas nem vou. Mas eu vou olhar. Olha onde eu tô já, na parte de creme. Precisa de creme? Não. Mas já vim olhar isso aqui, ó. É da sementinha, gente. Daquela sementinha. É gostoso demais. Ai, esse sabonete aqui. Deixa eu cheirar. Tem cheiro de morto. Não gostei, não. Disse. Isso aqui é pra pôr na banheira. Fica um monte de bolinhas. Ai, gente. Isso aqui é um paraíso. Olha como é diferente essa marcha. Essa é muito bem organizada. Muito organizada mesmo. E tem muita coisa. Mas eu vou sair daqui. Porque como eu disse mais cedo, nos outros vídeos, essa semana eu não vou trabalhar. Então quer dizer que eu não terei salário essa semana. E tô gastando sem ter salário. Então, vou sair daqui. Gente, olha isso. Negócio de ouro. Shine me. Olha. Eu já quero comprar R$4,99. Pra espalhar no corpo e dar uma iluminada. Negócio da Clinique. Quanto que tá? R$19,99. Olha pra mãe. Preciso de alguma coisa dessa? Não, não preciso. Mas aqui, o olho. É mó com a cara. Ah, eu quero, né? Mas não vou comprar. Gostam? Mas é isso. Já comprei. Já peguei o que eu precisava. Quer dizer que eu não precisava. Ó, R$3,99 esse aqui. Olha o tamanho. Bem grandão. E é isso, gente. Vamos pro caixa? Vamos pro caixa. Vamos pro caixa. O que eu não quero é para falência. E vamos ver, gente. Vamos ver quanto vai ficar. Brincadeira. A outra tá ali. Aquela que tava com o defeitinho. Aí eu chamei a gerente. Ela falou que vai dar um desconto. Vamos ver quanto ela vai dar desconto. E me deu uma tampa extra pra uma outra panela. Então já saiu no lucro aqui. Alegria, gente. Alegria, gente. Alegria da pessoa com suas panelinhas. Bye! E vamos aos valores. Quanto que eu gastei com as minhas panelas. Maravilhosa. Gente, eu tô feliz. Tô feliz. Chama de emocionada. Não ligo. Gente, economizei R$300. E a mulher ainda me deu lá. Gente, me deu desconto. Daquela que tava quebradinha. Me deu mais uma tampa extra pra uma outra panela. Fala assim, caso quebrar um dia, você já tem uma tampa extra. E me deu um desconto de R$18 em uma panela. Então saiu de graça. Tipo, quase duas panelas saiu de graça. Estourei no norte. Gastei R$180. E online, olha o preço que elas estão. O jogo menor que esse aqui. E é isso. Foi meu passeio de hoje. Agora eu vou voltar pra casa. Mas ainda não vou usar as minhas panelas novas. E logo vocês vão saber porquê. Vocês vão ficar guardadinhas por um curto período de tempo. Ei, te vejo no próximo vídeo. Beijo.